E a gente começa falando sobre trânsito. Finalmente hoje as obras de recuperação da Avenida Ceará avançaram no sentido de produzir um efeito na prática para quem trafega pela região. Um acesso alternativo, antes apenas no papel, já pode ser usado pelos motoristas. A liberação ocorreu há pouco. O repórter cinematográfico Clayton Bernard estava lá. Esse aí foi o primeiro carro a passar pela alça que liga a rua Ceará à Avenida Ricardo Brandão. Após quase dois meses em construção, o acesso foi liberado esta manhã. O movimento era pequeno, afinal os motoristas tinham perdido o costume de passar por ali, porque desde o dia 27 de dezembro a rua Ceará está interditada. A Agência Municipal de Trânsito pede muita atenção a motoristas e motociclistas, já que os trabalhos de sinalização da nova alça continuam sendo feitos no local. E a Agetran ainda reforça, é proibido estacionar na rua Ceará. É que durante a interdição, os motoristas foram liberados a estacionar em frente à universidade que existe no local. Agora, volta tudo ao normal, não pode mais estacionar. E aí